Olá pessoal, sejam muito bem vindos Mais um dia de vídeo Devo admitir que Está demorando mais do que eu imaginava O resultado está razoável Mas vamos tentar fazer o mais rápido possível Infelizmente é assim mesmo Acaba demorando mais do que gostaríamos Bem, vou tentar adiantar aqui Deixa eu ver o que eu faço aqui Creio que vou trabalhar agora Um pouco na orelha Escurecer Normal Ok, fica ali tudo certinho Agora Ok, está certo aqui Vamos Tentar fazer mais rápido Esse desenho Porque se demorar muito Isso já está complicado Só assistir Quase não demorando Se demorar muito Ninguém assiste Quer dizer Só quem gosta Assiste Quem realmente gosta Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá Ok Tchau. Vamos melhorar isso aqui. Tchau. Tchau. Bem, acho que tá aqui tá bom. Pessoal é o seguinte, eu aprendi a desenhar vendo esse tipo de pintura aqui, vendo alguns tutoriais americanos em inglês e lá quem tava ensinando não parava de falar. Aqui não, aqui eu fico calado, não vejo porque, primeiro eu perco a concentração se eu ficar falando demais. Isso não tem muita coisa que eu falar, a questão aqui é indo, fazendo, desmanchando, fazendo de novo e assim vai, tem muita coisa aqui pra explicar. Você vai, aperta o alt, segura a cor e vai fazendo. Acho que eu posso tirar, deixar isso aqui só pra orelha. É isso aí, eu vou apertar a borracha aqui e vou deixar essa parte aqui só pra orelha. E depois quando eu fazer o cabelo, eu vou deixar uma parte só pro cabelo. Pronto, acho que já foi. É, aqui não tem mais nada não. Tem 5 aqui embaixo. Vou ver. E aqui Pronto Mais ou menos isso Infelizmente ficou muito Enturecido Vamos tirar um pouco Colocar um blur Aqui Eu escolhi um pincel muito endurecido Nas pontas Tá bom Só assim por enquanto Depois eu Capricho mais Eu posso pegar aqui e fazer uma layer por cima Aperto o Alt Entre as duas layers E clico Pronto Pego aqui uma cor Alt Primeiro B Alt Aperto uma cor aqui Avermelhada Vim aqui Coloco Overlay Pode ser o Overlay Só para dar um tom Mais avermelhado Ok E perto Color Dog Para fazer um efeito de Translucido Para fazer um efeito de Translucido Opa Depois vou fazer aqui Depois vou fazer aqui Vou amassar isso aqui Porque isso aqui ainda Não tá legal Depois vou fazer o Agora pego esse aqui Coloco Ah não Aqui o primeiro B Isso aqui é interessante Toda hora tem de ficar atento Agora sim Pego essa pincel aqui E vou fazer uns detalhezinhos Apesar que eu vou tirar Ctrl Z Toda hora dá isso Opa Muito forte Que isso Muito forte ainda Tira o excesso Ok Agora normal Ehm Bbbbbbbbbbb Sua cor aqui Ok 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 Então Essa Nossa orelha Por enquanto Se ficar muito Avermelhada Eu tiro um pouco Cadê? Onde que tá aqui? Imagem Ajustamento Color Balance Vamos ver se Tira um pouco Desse vermelho No Brilho Tá bom Pronto Vai ficar mais natural Aqui Agora Posso juntar Posso Não Vou deixar assim Separado Porque depois Quando eu fizer o cabelo Fica mais fácil Colocar por trás O cabelo Vou fazer uma alê Separada Também Pra Pintar 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 Essa parte Aqui Normal Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo E aí Não precisa Não precisa ficar perfeito Mas O melhor Possivel O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Vou colocar o risco aqui para ver se estou certo Quase Quase Ok Quase 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 Vamos pegar um tom bem mais claro... Vamos lá, vamos lá... Ai, caraca, ficou forte demais. Ficou forte demais também. A gente faz... Ai, aqui não tá dando certo não. Vou tentar tirar um pouco. Deixar bem fraquinho aqui aí. Eww. Ok. 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 Estudios. Ok. Ok. Qu storm. Ok. 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 Ah, tá bom por enquanto Pois eu faço melhor Embaixo do queixo Preciso de mais sombras Vamos pegar uma cor mais escura Aqui Essa 26 acho que já tá bom Vamos tentar fazer aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom por enquanto Tá bom por enquanto É perfeito Não vai ficar Aperta o Tem uma linhazinha Que tá mexendo a paciência aqui Deixa eu tirar ela Pronto E aqui também Fininha que talvez vocês não consigam ver Tá bom Tá bom Agora O que eu posso fazer aqui Dá pra mim fazer o cabelo Primeiro Primeiro eu vou fazer a boca E o nariz Vou tentar refazer o nariz Depois a sobrancelha Vamos fazer o nariz Primeiro eu vou deixar isso aqui Do jeito que tá Fazer uma copa por cima Uma leia por cima Pronto E vamos refazer esse nariz Primeiro um tom Deixa eu ver aqui Um pouco rosa 26 normal Tá Tá bom Deixa eu só Dar um tom aqui Ok E Deixa eu ver aqui Que cor agora Aperto o X Pra mudar a cor aqui Cada vez que eu aperto o X Muda a cor aqui Então aperto o X Pra escolher essa cor E vamos tentar Fazer o máximo possível Pra ficar Igual Apesar de De que vou mudar O rosto dessa menina depois Ainda vou fazer As sarninhas Dela Vai demorar Vai Mas Vai ficar melhor Do que Se eu fosse fazer Uma coisa Asculha Mesmo Felizmente Voltei De Precisar De A Presença De Vocês É Preciso De um tom Mais Mais Rosado Mais Um Pouquinho Mais Escuro Esse Aqui Acho que Tá bom Por enquanto Tá Obrigado Tá bom O caraca Até agora Não salvei O projeto Não salvei Ctrl S Pronto Deixa eu ver Aqui Um pouco Mais Aqui Aqui tem Uma Linhazinha Pequenininha Vou tentar Reproduzi-la Mas não Nessa cor Tem de ser Mais escuro Isso Coisa pouca Mesmo Não sei se Tá no lugar Certo Mas Vai ficar Por enquanto Ali Um pouco Mais escuro Aqui E tentar Contornar O nariz Aqui Vou precisar De um tom Mais escuro Ainda Tente colocar Mais forte Ainda Não deu Deixa eu mudar Por aqui Mesmo Acho que Esse marrom Talvez De um Vê Aumento Um pouquinho Agora tem que ser Com calma Deixando Apenas Uma sombra Ok Aqui Também Faz um Movimento Mas não É essa Cor Não Tá ficando Legal Aqui É É É É Esquisito Vamos tentar Tirar Isso Aqui Vamos Colocar Mais Um Tom Aqui Em cima Não Tem uma maior Em pincel Opa Calma Aqui aqui não com calma aqui embaixo aqui aqui para tirar tem jeito totalmente fora do original vamos pegar essa parte aqui e tentar fazê-lo aqui vamos escurecer um pouco mais depois eu tiro o excesso agora vamos tirar o excesso vamos ver aqui vamos ver aqui calma vamos com calma colocando brilho ai sempre sempre perigoso aqui vamos lá agora vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 vermelho tá vermelho mas só que precisa de um vermelho mais escuro aqui so e e a gu Tá bom, vou pegar essa, melhor, vou pegar o outro, que é o dedinho aqui, para esmuçar. Tchau, tchau. Tchau. É, deixa eu ver aqui, qual que é isso aqui, vou tentar ele. E, um tom mais claro ainda aqui. Vamos tentar eles. E... 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 Ok, agora, ó. Vai ver. Toda vez a gente clicar no desenho para poder diminuir o pincel. Caraca. Tá muito fraco. Tá muito fraco. Por que que não está arriscando? Então, já que no touchscreen não vai, então vai normal mesmo. Por que que não está arriscando? Tá, então vai mais claro, então. Tchau. 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 E aí Ficou legal não Vamos voltar Colocar normal Pegar sua cor E jogar Aqui porque Aqui ali está ficando muito colorido Muito branco Tudo bem? Vamos ver A diferença Bem Perfeito não está Perfeito não está Falta as arnas Fazer as arnas Falta um monte de coisa Mas Por enquanto Fica assim E Eu vou fazer isso aqui em dois tempos Vou parar por enquanto agora E depois eu termino O resto Um abraço Até mais E aí E aí